É o seguinte, chegou o nosso momento dragões, vamos pra cima, a mão da SB1000, a mão da bateria sinfônica, vamos juntos Isso, isso O melhor possível, e o impossível Alô, mais um bebê Tudo contigo Alô, mais um bebê 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 Da dividera um bato que recuou É a minha voz que chegou Oi, ju, 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 a poeira gosta de ver Beijo, seba, diva, bebeu pra ser feliz Da dividera um bato que recuou É a minha voz que chegou E o filho, filho, eu sou chão E a barra da viagem, cadeira, dança e vale do amor E da minha voz que o querido ensinou E das pernadas de Deus, eu penso no samba Não tinha outro lugar Um bato bate-bato, bate-bato no final E o morro do morro de Gozão É a minha voz que eu sou ligado Para não ver A barra da viagem, cadeira, dança e vale do amor Abre a roda, é a barra da poeira Abre a roda, é a barra da poeira Lilele, louca, pena, com a marina Lilele, eu quero ver se derrubar Lilele, eu tô querendo, é a barra da boleira Lilele, eu quero ver se derrubar Lilele, lá no alto Lilele, lá no alto Como eu te encerrar As cantinas foi com a Сегодня Boal, ociagem e oração, essa hora é pra doerá, com o bairro do chalão de padeira. Chavista, o ar do pato de lelo, batista, o palco do alzadeiro, o povo da mão, o resfriu, da quem gostou, cidadão trabalhador, com os corais, o novo exótico exogiu, chorou com a vitória, nasceu, nasceu, a remonth o 3 sangue de hoje, vai falar o peito do alzadeiro, o ar do pato de lelo, batista, o arco dos sozinhos, rapueira vai subir, o peito sábado datar, venha tá pra ser feliz, da divinêira o bairro do que ecoou, o barco do galo, batista, o arco dos sozinhos, rapueira vai subir, o peito sábado datar, venha tá pra ser feliz, da divinêira o bairro do que ecoou, É da noite chegou Filho desse chão Filho da managem É de luta, seis anos e voltado Ele atendia, não foi primeiro Ele atendia, não foi primeiro Ele atendia, não foi primeiro O resto do samba O resto do samba Seu dia outro igual O mano é de fato Mas agora eu vou curar O marido para a organização Repetir o seu legado Paraná, é Abre a roda e cavaleira Abre a roda e cavaleira Joga a perna pra valer Eu quero o peso derrubar Joga a perna pra valer Eu quero o peso derrubar Lá no alto O monte encerrado Joga-cartou Eu quero o quê? Eu quero o poeira O meu marido Usá no rito Joga a perna pra valer Joga a perna pra valer Eu quero o суco Joga o c dels Não é do bar吗 É do barco Não precisa Não precisa Os corões rodou, corizou, destruiu Seu vitório nasceu ao prazer A resistência do seu nome O maior alto é minha pijada Pois o Zuzu, a poeira vai sumir Deixa o céu bater e vai, é mesmo a fazer feliz Mas que me ideia, o bato vira com o outro É da noite, repete, repete A poeira vai sumir, deixa o céu bater e vai, é mesmo a fazer feliz Mas que me ideia, o bato vira com o outro É da noite, repete Vai o filho, filho do chichão Fia da rolandagem, herdeiro da central e do campo É da perna, o bato vira com o outro E da cena, o bato vira com o outro Bato vira com o outro Bato vira com o outro Conforme no marado o dinossau Imagina o seu legado Bato vira com o outro 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 Nos corões, quando o horizonte surgiu Sonhando a vitória, Deus é o Brasil A resistência, a luz e o brilhante O banheiro, o brilhante, o brilhante Pois o jojo, a poeira vai subir Deixa o céu batirar, vai dar seu prazer É o brilhante, é a onda do brilhante É a onda do brilhante, é a onda do brilhante Pois o jojo, a poeira vai subir Deixa o céu batirar, vai dar seu prazer É a onda do brilhante, é a onda do brilhante É a onda do brilhante, é a onda do brilhante Pois o jojo, a poeira vai subir Deixa o céu batirar, vai dar seu prazer